muito boa tarde Brasil começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV tamo vindo né de muita folia muita alegria desde sexta-feira até agora essa segundona mas tá um belo carnaval graças a Deus viu e aqui no nosso programa também vai ter um belo papo uma bela conversa uma bela presença desse artista que vocês conhecem e que há décadas do Brasil admira muito seja como galã de novela seja como apresentador seja como repórter também ele sempre dá show e todo mundo ama e aplaude porque ele merece de verdade viu sabe que ele vai conversar comigo com Marcinha Pelvezan com Leonora Aquila e também com Felipe Campos a gente faz tudo quanto é tipo de pergunta que você possa imaginar para esse artista e ele responde a todas sem titubear ele tem uma história muito de superação na vida e ele vai contar coisas hoje aqui pra gente que vocês nunca imaginaram mesmo vocês são fãs 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 desde o começo da carreira dele que colecionam tudo que sai a respeito dele tem coisas que vocês nem imaginam que ele passou que ele superou que ele viveu e ele fala de amor ele fala de casamento ele fala de carreira ele fala de da arte de desenhar que ninguém imaginava que ele fosse um desenhista mas ele até trabalhou como tal e desenho cebolinha que é uma coisa desenhou aqui pra gente ficou perfeitinho trabalhou até com o Maurício Souza pra vocês terem uma ideia né fala de família fala de fé em Deus dos momentos de oração que ele tem ao lado da família isso é um ritual deles todos é uma âncora na vida deles esse tipo de ritual que eles fazem de oração de de ler passagens bíblicas mesmo é uma coisa muito bonita e o fato dele ter muito recentemente visto a morte de perto isso é foi um momento na vida dele muito marcante e que ele conta em detalhes também hoje aqui no nosso programa bom nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial que vai passar pela peneira aqui da marcia pelvezan da leonora aquila do felipe campos césar filho tá bom tudo bem meu amor tudo bom querido muito obrigado viu pudesse contar com você aqui viu bom comigo você pode contar sempre eu tô muito feliz de estar aqui com vocês assisto sempre o programa que sempre que eu posso e hoje eu tô muito mais muito feliz mesmo de poder estar aqui a primeira vez que eu participo de um programa na rede tv é mesmo convidado de programa sim sempre eu participei de externas né entrevistas de flagrantes de estúdio é a primeira vez eu tô muito feliz que essa primeira vez seja com vocês muito bem vindo que a gente está muito feliz aqui com vocês muito obrigado a sônia é um perigo né porque a sônia é a caixa preta dos artistas né ela sabe tudo ela sabe tudo da vida de todo mundo né se ela revelar se ela escrevesse um livro por exemplo né é uma idéia é uma idéia é uma idéia é uma só olha uma boa idéia você corre fica todo mundo de cabelo em pé provavelmente né só de você anunciar que tem esse interesse eu acho que muita gente vai eu não tenho fiquem em paz artistas eu não tenho você foi o césar filho aqui vamos começar pelas novidades vamos que tal trabalhar de domingo olha assim é o domingo é um dia nobre na televisão sim é verdade é um desafio pra gente eu me sinto muito honrado porque assim a partir do momento que a direção de uma emissora é confia com um time né hoje em dia é um programa que completa agora em 2020 15 anos de existência 15 anos é muito difícil esse é o sexto ano é a gente sabe que é muito difícil um programa se manter durante tanto tempo não é nós já tivemos algumas formações né essa formação a gente nunca teve mas assim uma vírgula de um problema dá pra perceber né a sintonia é muito grande inclusive como vocês aqui que a gente percebe a gente tem uma união tão grande dentro e fora do ar ótimo é tão gostoso da gente estar junto que acho que a gente consegue passar isso para o telespectador nossa isso é a alma do programa na verdade e na verdade a emissora fez uma pesquisa fez um estudo e foi uma estratégia que eles montaram de fazer algo diferente então talvez a gente acredita nisso que caia no bolso do telespectador tá então assim eu estou particularmente estou muito feliz realmente de ter esse novo desafio a gente é movido a desafio tá quando você sai da zona de conforto né então é sempre algo novo assim eu sempre digo assim na tv você não escolhe você é escolhido como tudo na vida não só na televisão né é verdade né então assim a partir do momento que você tem a oportunidade é eu acho que tem muita gente que durante a semana toda o trabalhador sai de manhã e volta de noite quantas pessoas não assistem hoje em dia não tem oportunidade de ver a gente trabalhando e no domingo terá essa oportunidade tirando um feriado por exemplo tá é o mesmo hoje em dia é o mesmo exatamente igual com quadros novos assim o programa ao longo a gente está no sexto ano eu sempre digo assim muitas vezes o telespectador às vezes não sente e até a gente mesmo entra um quadro novo sai um a gente vai se ajustando conforme a gente tem a necessidade a exigência do público é quadro já entraram quadro já saíram então nós temos agora nós temos um quadro novo que eu vou fazer que se chama eu nasci duas vezes olha que nós vamos mostrar pessoas que passaram por com experiência de quase morte exato e que tem duas datas de nascimento por exemplo então nós vamos buscar pessoas que tiveram então você que vai apresentar esse quadro eu vou entrevistar como eu já fiz alguns outros tipo série de reportagens então sempre a gente está inovando com alguns quadros a Ana fez o Hair que é um sucesso do mundo todo é espetacular uma produção que parece produção de programas gringos assim a gente acredita muito a Renata todos nós vamos para a rua a gente não fica só no estúdio atício vamos para a rua é duvidoso vamos para a rua para fazer gravação para trabalhar para trabalhar então assim a gente tem os nossos repórteres exclusivos as meninas que também fazem as reportagens exclusivas tem os quadros que já são sucesso como o SOS Mãe que a Ana apresenta outros que a atriz faz a Renata que sempre fez personagem do Brasil então a gente tem ela é muito boa a fazer então a gente tem muitas nuances dentro do programa que a gente não consegue ser repetitivo eu acho que por isso o programa consegue se manter durante tanto tempo também sabe a aposta que o senhor Marcelo Silva fez na época foi uma aposta muito radical de trocar tudo que estava porque assim eu sempre digo como qualquer empresa como qualquer tipo de profissão quando você está indo bem você fica se você não está indo bem não é você às vezes o programa precisa mudar o formato precisa mudar um quadro algo precisa ser modificado e eu sempre digo assim os programas permanecem eu apresentei o Fantástico o Fantástico está lá eu não estou mais mas o TV Mulher acabou que eu apresentei também o Globo de Ouro acabou eu apresentei e assim a vida segue sabe então assim são ciclos que surgem hoje em dia eu espero que ele continue talvez um dia não esteja mais lá e eu apresentei um outro tipo de programa e assim por diante os planos não sou eu que faço para a minha vida profissional sempre são as pessoas que são capacitadas para comandar uma emissora de televisão e que escolhe eu estava tão bem lá no SBT acomodado e de repente quando eu não esperava mesmo eu tive a proposta para mudar de emissora eu realmente não esperava mesmo eu estava tão bem lá assim acomodado depois de 10 anos eu falei assim morrendo de sono eu fico imaginando durante o período eu tive uma isquemia cerebral porque eu nunca consegui eu acordava às 3 da manhã naquela época então assim às vezes eu acordava olhava o relógio duas posso dormir mais uma hora eu não conseguia ter um sono direto então eu tinha divação de sono essas coisas todas mas mesmo assim não deixei de trabalhar um dia mesmo com a isquemia continuei trabalhando e tudo mais então assim e aí quando eu não esperava assim de verdade eu não esperava mais assim eu estava com 10 anos de emissora aí de repente dando audiência dando muita audiência inclusive e aí eu tive um convite e aí você fala assim caramba né agora eu vou dormir não mas não só isso mas dá uma rejuvenescida assim sabe você fala assim puxa vida e toda mudança é um desafio e depois de um tempo a gente durante os primeiros 3 meses que a gente estava lá algumas pessoas até eu dei uma entrevista uma vez chega chegando numa festa que eu me exaltei até sim porque o pessoal ficava falando que não ia dar certo quem falou quem que escreve a Helene ficou lá com a tira ah porque você tinha uma duas figurinhas carimbadas que só ficavam batendo na gente não está dando certo não vai dar certo e a gente ficou porque você teve uma mudança e é normal o telespectador às vezes demora um pouco para se acostumar ou para aceitar sim ou para depois de 3 meses a gente conseguiu estabilizar o curso e as coisas foram evoluindo funcionaram muito bem e tudo mais é só completando 6 anos é pois é mas isso não significa que seja eterno por isso que a gente faz sempre as mudanças a gente que eu digo é uma equipe toda que pensa é uma equipe maravilhosa que trabalha assim não é a gente faz o programa de manhã tem pessoas que chegam durante a madrugada tem uma equipe do turno da tarde tem uma equipe do turno da noite as pessoas ficam pensando o tempo todo quantas pessoas envolvidas mais ou menos muita gente é muita gente é muita gente é hoje em dia é bastante a gente tem um grupo eu participo do grupo porque às vezes ali tem alguma coisa eu mando como sugestão ou eu vejo uma notícia que eu mando para o dia seguinte a gente está o tempo todo antenado em querer fazer o melhor e a equipe toda é unida com relação a isso sabe então assim eu acho que por isso que funciona também e essa história das mudanças aconteceu um fato que eu quero contar para vocês que eu nunca tinha pensado o senhor Marcelo Silva foi a pessoa que foi responsável pela minha ida para lá é quem está fazendo essa programação de domingo ele sempre foi muito corajoso em fazer tudo isso e aí depois que tudo estava normalizado ele fez um almoço para para tipo confraternizar para a gente para dizer mesmo quando a gente estava tomando as bordoadas ele nos chamou e falou olha não se preocupem fiquem calmos faz parte está tudo tranquilo nós vamos continuar no nosso curso a gente acredita tem um tempo e tal e tudo vai dar certo ele me disse uma uma frase assim quando ele me fez uma pergunta em algo que eu nunca tinha pensado eu não estou falando isso para mim nem por mim eu estou falando de uma forma geral para as pessoas que estão nos acompanhando na sua audiência em qualquer que seja a profissão ele virou para mim e falou assim ô César você sabe por que eu fui te buscar no SBT eu imaginei que estava incomodando com a audiência alguma coisa mas eu resolvi não vou não falar nada eu peguei e falei assim não faço ideia seu Marcelo ele me disse assim porque em todas as emissoras por onde você passou você foi bem sucedido você fez sucesso mas eu nunca tinha visto por essa ótica ele falou assim tem artista que faz sucesso apenas em uma emissora e quando muda de emissora não faz sucesso na outra emissora ele falou assim você não tem cara de uma emissora apesar de você ter ficado 10 anos no SBT eu não vejo você com uma cara de SBT tanto é que o Canal Viva passa você no Globo de Ouro até hoje e você pra mim não tem a cara de TV Globo você fez sucesso e ele é uma pessoa que ele acompanha muito televisão ele é apaixonado por televisão ele falou assim eu lembro de você na Bandeirantes eu lembro de você quando você teve na TV Manchete então assim ele acompanhou a minha trajetória e ele sabe até os nomes dos programas que eu tinha participado então eu achei muito interessante a ótica que ele viu e de falar de apostar em um profissional que não foi um profissional de uma única emissora ele já passou por outras emissoras e ele se adapta a todas as situações e por isso também eu não tive medo da mudança apesar de porque você é você apesar de fazer todos os esforços eu não nego e eles sabem disso pra ficar pela gratidão eterna que eu tenho ao Silvio porque o Silvio que me resgatou eu fiquei 10 anos fora do ar da televisão fiquei fazendo publicidade mas não tinha contrato com emissora de televisão não tinha programa de televisão e embora o Silvio tenha tentado me contratar duas vezes quando eu estava na TV Globo não conseguiu mas assim quando eu estava disponível ele não me contratava mas quando eu pensei em abandonar a carreira aí o Silvio me chamou e assim acabou tudo dando certo e eu fiquei muito feliz de poder voltar vamos ver um resumo dessa história tão bem sucedida desse sucesso desse prestígio de Cesar Filho na televisão vamos lá voz marcante e inconfundível boa noite para você de todo o Brasil muito obrigado pelo carinho que você tem com o SBT pela confiança que você tem em mim no meu trabalho permitindo que a partir de hoje eu entre em sua casa e faça parte da sua vida carisma e credibilidade incontestáveis agora o tio Cesar Filho e a tia Isabela Garcia vão dar um recado para os baixinhos é o primeiro lugar do Globo de Ouro o tio Cesar Filho e a vovó Isabela Garcia vão dar um recado para vocês tá certo? este é Cesar Filho um grande jornalista que ao longo de todos esses anos vem conquistando carisma respeito e credibilidade por parte do telespectador uma confiança que vale a pena e o A Tarde é Sua aproveita para relembrar um pouquinho da sua trajetória comunicativo e confiante no vídeo Cesar é o tipo de jornalista que se encaixa perfeitamente naquilo que a TV se propõe a apresentar aquela ideia de fazer parte da família brasileira de entrar na casa de cada telespectador e ser sempre bem-vindo do jornalismo policial ao entretenimento eu tenho medo de ficar presa no banheiro não é bom que você fique logo preso de uma vez isso é gestalt gestalt? é é uma linha da psicologia que diz que para você enfrentar e vencer o medo você tem que sofrer com esse medo entendeu? vamos lá isso é gestalt vai 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 nossa até que para o ladrão você é bem tuto é natural de Guaratinguetá interior de São Paulo começou sua carreira no esporte e seguindo os passos de seu pai que era radialista fez teste na rádio Jovem Pan e passou fazendo estágio com Flávio Prado com Silvio Luiz e tal só acompanhando sem trabalhar da rádio para a TV foi um pulo apresentou o telejornal recorre em notícias foi para a Band TV Cultura na Globo apresentou o TV Mulher o consagrado Fantástico e também grandes sucessos de audiência como o especial 20 Anos Trapalhões Criança Esperança e o musical Globo de Ouro enfeitiçando corações com todo aquele charme sem dúvida esse ano ele trouxe muita felicidade principalmente para uma certa pessoa que eu conheço para você também Fábio Júnior César Filho é versátil chegou também a atuar em novelas como Hipertensão Sassaricando além de minisséries e filmes Após uma fase delicada 12 anos fora da telinha veio a oportunidade de voltar a TV você ficou assustado eu fiquei 10 anos eu fiquei 10 anos sem nenhum contrato com nenhuma emissora de televisão 10 anos literalmente até o Silvio me chamar de volta em março de 2005 mas contrato com emissora de televisão fazendo programa de televisão eu fiquei todo esse tempo sem ninguém abrir as portas para mim é verdade foi o período mais difícil profissional foi o período mais difícil profissional da minha vida porque no início foi tudo muito rápido na minha vida eu comecei e já comecei fazendo tudo de uma vez e todo mundo me chamando e tudo foi muito rápido e depois que eu já tinha nome já tinha feito Fantástico Globo de Ouro TV Mulher e inúmeros programas de sucesso as pessoas fecharam as portas para mim e eu sobrevivi sustentei minha família já era casado já tinha minha filha e depois por isso que eu digo sempre que eu tenho uma gratidão eterna pelo Silvio porque ele me resgatou ele me trouxe de volta isso aconteceu em 2005 César assinou com o SBT assumiu o SBT Repórter apresentou também ao longo dos anos SBT Brasil Aqui e Agora SBT Manhã Notícias da Manhã sua visibilidade confiança e credibilidade lhe renderam um convite para voltar a Record TV e assumiu o já consagrado hoje em dia eu não fui contratado para fazer hoje em dia eu fui contratado para fazer um outro programa e aí no meio do caminho como eu já tinha assinado o contrato na verdade eu assinei o contrato dia 3 de novembro quando chegou em dezembro eles decidiram mudar tudo e aí inverteram e me colocaram na manhã paralelo a tudo isso a carreira claramente vencedora e repleta de desafios César também construiu uma linda família O namoro com a querida Helene Michele começou em 1999 o casamento em 2000 Por isso eu vos pergunto perante a igreja é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Dois filhos lindos Luma e Luíde A Sônia acompanha desde o primeiro aniversário da Luma Super obrigado Sônia Deus lhe pague por tudo pelo carinho que você tem com a gente Sônia dá uma olhada que coisa de louco que é Luma Você tá maluco, né? Ah, eu tô é uma felicidade nossa, só a gente vivenciando isso mesmo, né? Muito obrigado Sônia por todo o carinho o carinho que você tem por mim, extensivo a Helene e agora com certeza a Luma, minha família obrigado a todos da Casa É Sua da Rede TV muito, muito obrigado que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade quem sabe eu levo a Luma aí E as pessoas falam assim ah, qual é a sua dica pra você encontrar a felicidade pra você ter a felicidade mas é verdade você tendo amor tendo uma família linda, saudável não tem como as coisas fluem facilmente César é um homem apaixonado por tudo que se dedica em relação à família também uma manifestação de amor viagens românticas e paixão nas redes sociais é possível até ver que César divide com milhares de fãs seus momentos especiais e felizes deixa de forma muito clara a importância de sua família seu alicerce eu costumo dizer sempre que é preciso você querer estar casado ter sua família hoje o pessoal acha que é careta ou que saiu de moda na cara de babão do papai aliás César ele não conta o papai não conta porque eu sei que ele é o seu maior super herói não é? é se você pudesse ter um poder qual você gostaria de ter? do super homem qual é o poder do super homem? ele solta a raioleza dos olhos o que é isso de mãozinha dada? é já aquela amizade de irmã mesmo? é a escola na escola cada uma do lado da outra algumas vezes a gente leva a bronca porque a gente fica conversando é importante que as pessoas queiram estar casadas tenham o desejo de constituir família quando isso não existe não adianta é um companheiro e amigo também de suas parceiras no Hoje em Dia Ana Rickman Tiziane Pinheiro e Renata Alves um verdadeiro cavalheiro no ar diante das câmeras e fora delas também obrigado obrigado prazer reencontrá-lo sempre também meu amor também César amigo e querido da imprensa onde chega leva consigo a gentileza o carinho e o respeito por todos curta a festa tanto que sua esposa peça separação por nossa culpa Sônia um beijo enorme pra você muito sucesso obrigada Sônia beijo pra vocês herança de uma linda criação dada por sua saudosa mãezinha Terezinha e seu pai Tarso César César Filho é querido por todos e tem muita história pra contar e nós aqui do A Tarde é Sua aproveitamos a oportunidade pra revelar algumas curiosidades César Filho também tem o título de apresentador mais cheiroso da TV isso mesmo já fica a dica viu presenteá-lo com um bom perfume é acertar na mosca é um homem também de muita fé profundamente grato por tudo não abre mão de suas orações é fã também de um bom cafezinho e nunca economiza quando o assunto é viajar uma viagem também seria importante uma viagem especial e seria pra onde? nós fizemos pessoas não se lembram 10 anos do nosso primeiro encontro primeira saídinha assim de amigos de amigos pra onde foi agora? a gente foi pra Capcana na República Dominicana agora pra fechar César é bonito vaidoso cuida do corpo e da mente e olha acredite ele está prestes a completar 60 anos de idade e em ótima forma César você é um dos grandes nomes da TV brasileira seja de manhã à tarde ou à noite sua presença é indispensável na telinha adoramos vê-lo e ouvi-lo diariamente carreira bem sucedida postura e caráter irretocáveis pra você nossos mais sinceros aplausos eu espero que vocês tenham gostado e se apenas um pouco como eu disse do muito que nós já vivemos até agora e teremos muito 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 mais pra viver juntos aqui pra frente se Deus quiser eu trouxe duas pastas aqui eu vou pedir pra trazer aqui pra mostrar mas eu vou mostrar duas passagens importantes aqui pra mim pelo menos que eu me lembrei e não deixa de ser uma é importante pra mim mas não deixa de ser uma homenagem pra você também pra mim? é você vai entender porque a gente mostrou tanto minha mãe e minha saudosa mãe tanto a ela chegaram as pastas isso aqui é assim eu acho que eu tenho umas 12 pastas dessas aqui sério? você coleciona tudo? não minha mãe ficava sempre ela era amiga dos jornaleiros da banquinha de jornal então assim tudo que sai do meu filho você me avisa guarda pra mim então todos os jornais tudo que saia minha mãe recortava e guardava então ela montava várias coisas tem anúncio de rádio de tudo mas tem duas 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 tem muitas exatamente exatamente tem uma aqui que eu quero te mostrar aqui essa daqui eu vou tirar fora pra mostrar olha isso é original olha olha aqui dá pra mostrar aqui a gente consegue mostrar? que lindo quando a gente fazia olha a manchete olha a manchete César Filho Novo Garantema Brasileira uma reportagem uma foto minha e quem assina a reportagem? eu Sônia Abrão olha aqui Sônia Abrão olha que demais olha que demais não é? muito legal isso foi assim foi um momento que ela reportava guardava tinha data tinha tudo bonitinho mas assim foi um momento um momento importante da minha vida que você marcou registrou e tá aqui guardado tem um outro que muita gente não sabe você tinha 25 anos aqui acho que tinha 24 ainda acho que tinha 24 tem um que tá na outra pasta por isso que eu trouxe as duas tem muita coisa tem muita coisa mas tem duas em especial deixa eu ver deixa eu achar eu deveria ter marcado porque você vê tem tudo tudo mas tem uma aqui marcante também que foi a Sônia que escreveu é tão bom né não e ela deixava até eu tô vendo de longe mas até notinhas pequenas tudo tudo palavras cruzadas saem palavras cruzadas ela guardava tudo 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 aqui mas eu deve estar aqui perto porque tem a ver com essa matéria não tem problema ah não é essa do Gugu de você ser o substituto é você lembra essa coisa toda eu lembro claro que eu lembro olha só gente isso é Silvio Sanzo deixa domingos pra Gugu e César Filho é isso mesmo isso foi exclusivo olha foi mesmo porque foi assim o Silvio me chamou pra uma conversa 89 é isso mesmo no camarim dele foi quando ele decidiu sair candidato a presidência da república furei todo mundo com essa notícia todo mundo isso foi a primeira página do jornalismo ela garantiu meu emprego por mais um ano e aí o Silvio me chamou e falou assim eu vou sair candidato a presidência da república ele dependia da desistência do Aureliano Chaves na época eu falei Silvio mas o Aureliano ele falou que não vai desistir ele falou eu não dependo mais do Aureliano ele falou eu quero que você faça vai falar com o Luciano Calegari eu quero um contrato de seis horas eu vou fazer quatro horas e o Gugu quatro horas no domingo eu quero que você faça um programa de duas horas na segunda-feira eu lembro de tudo eu falei assim Silvio mas segunda-feira segunda-feira na Globo tem tela quente ele falou não tem problema o Paulo Barbosa tá fazendo um programa na Record e ele tá dando dez pontos eu faço um gozo aqui eu vou dar vinte pra mim já tá bom na época um dia isso era o outro era o dobro era o outro mas assim eram essas mas assim também assinado por você tá vendo original nossa eu me lembro muito bem das duas matérias que eu me lembro muito bem que foram importantes pra mim e eu guardo eu continuo guardando com muito carinho tudo isso que saiu a respeito da minha carreira e assim as pessoas que viram e eu sei que tem muita gente que hoje tem muitas pessoas que não estão acostumadas com isso até teve um dia que eu te agradeço que você falou aqui César nunca recusou você contou uma história porque saiu uma história do não que eu falei não e tal você falou César nunca falou não eu sou de uma época eu comecei no rádio e no rádio você fazia nós trabalhamos juntos a gente sempre fez tudo no rádio você produzia você fazia locução você fazia produção você fazia de tudo o exército de um homem só então assim pra mim sempre então eu fiz tudo na televisão também tudo que me chamavam pra fazer eu sempre fiz eu sempre encarava como um desafio eu sempre encarava como algo novo e que eu pudesse é entendeu então assim por isso que eu me aventurei bastante sabe mesmo pra fazer hoje eu não faço mais assim eu não posso dizer não faço mas assim eu não gostaria de fazer nada de fazer algo com atuando na verdade eu fui levado porque eu tive cinco convites pra fazer atuação o Walter Vansini me convidou depois o Eval Rossano aí o Wolf Maia o Jaime Monjardim depois o Wolf novamente e a TV Mulher tinha acabado tem hora que não dá pra recusar não e também a TV Mulher tinha acabado eu tinha um contrato ainda na época com a Globo eu recebia parado eu me sentia mal com aquilo é muito ruim e uma questão minha mesmo de conduta apesar do contrato ser específico TV Mulher aí eu fui consultar o Boni eu sempre falava com ele tudo e tal e ele falou assim pra mim não tem problema o personagem radialista e tal na hipertensão então pode fazer tipo assim eu seguro a bronca aqui não tem problema nenhum então por isso que eu fiz depois quando teve o Alô do Sul o Avancini tinha ido pro SBT eu tinha uma dívida assim com ele porque ele foi o primeiro que me chamou e ele sempre me chamava de padrinho e ele tinha um carinho muito grande comigo de tudo ele me chamou pra fazer um especial na época da Globo chamada Garota da Capa e ele acreditou em mim como apresentador mas dentro de um especial de dramaturgia então eu tinha isso com ele também e assim eu fui sempre trabalhando com grandes profissionais eu sempre achei acreditei com os mestres né exato então eu falo pra todas as pessoas às vezes eu pego trabalhei com o Newton Travesse com o Carlos Manga com o Maurício Scherman com o Augusto César Vanucci com o Roberto Talbot com o Paulo Guiatan com todos eles praticamente sabe então assim com todos eles de alguma forma profissionalmente e pessoalmente eu aprendi muito eu aprendi muito e continuo sendo um aprendiz ainda eu me considero um aprendiz o Bruno Gomes que é o nosso diretor hoje em dia é um garoto que é incrível ele é maravilhoso eu aprendo com ele porque tudo vai mudando o mundo é muito cíclico você tem coisas eu comentei outro dia a gente estava e agora é tudo muito rápido ele é muito jovem mas ele tem uma visão de televisão absurda eu comentei com a Elayne eu falei nós somos testemunhas da história eu porque você viu a Rádio Globo publicou fechou nos 110 mil 1100 kHz você está vendo o rádio evaporando o rádio se transformando um pouco em televisão na internet e a gente não vai embora um pouco da nossa história lógico que sim lógico que sim você vê tudo as situações se transformando as vezes você tinha algo exclusivo você noticiou o meu casamento foi a primeira pessoa a falar do meu casamento com o Agnaldo Rayol com o Agnaldo Rayol com o Agnaldo Rayol eu entrei por telefone com o Agnaldo não foi que ele falou que ele ia cantar no meu casamento hoje você abre o seu celular e você dá a notícia você não passa mais a notícia não tem mais essa história é tudo muito rápido e a gente está vivendo isso é o que você falou e a história da gente está indo junto é incrível é uma velocidade muito grande e apesar de tanta experiência dá frio na barriga ainda de começar todos os dias todos os dias apesar de eu não ser muito encanado com isso eu faço muito outro dia eu brinquei o Bruno passou por mim e falou olha 4 minutos para entrar no ar 4 minutos a gente faz um filho a gente faz muito tempo brincando com ele o rádio te dá muito isso muito a gente entrava mais do que televisão ainda mais porque você entra é tudo no improviso você entrava sem absolutamente nada deixa acontecer e sempre que tinha um problema o operador fala assim segura e abre o microfone e você tem que ficar no ar você disse que ficou 10 anos fora do ar foi e tem muito a ver com uma pergunta que eu estou desde cedo pensando preciso perguntar isso para ele concorrer antes eu preciso falar real esse é meu sonho de dizer que eu sempre te confundi com o Biafra com o cantor eu pensava em você me viu Biafra eu vi a Biafra me vinha você eu falava a gente ia precisar descolar uma coisa na outra as pessoas falam da voz e tudo eu queria poder cantar mas não sou afinado mas tem uma voz linda mas não dá já tentou? não já tentou cantar? não, não quando eu ouço desafina não dá mas olha só mas o Calbi me falou uma vez o Calbi falou assim mas a voz você educa por falar em voz você educa parabéns por esse currículo impressionante porque é muito bom a gente relembrar graças a Deus ainda tem a Sônia que contou a história e continua contando registrar isso para a gente e é sobre isso que eu quero falar com você olha com esse currículo que você tem e aí a gente vê cada vez mais gente jovem nas produções trabalhando e na direção também você não tem receio de tem muita gente sem memória ou que nem pesquisa ou que nem sabe quem é quem não sabe nem tudo do currículo quando uma pessoa é muito jovem você já passou 10 anos fora da TV você tem medo de em algum momento com essa onda de gente jovem nas produções nas direções não saberem nem quem são as pessoas direito e acontecer outra vez de você ficar fora do ar a gente tem sempre essa preocupação latente isso passa pela sua cabeça? eu acho assim o público mais jovem não está muito interessado em televisão não está não está mesmo mudou a plataforma mudou mesmo as minhas velhinhas estão me curtindo eu estou brincando mas assim o público mais jovem não tem essa sede com a TV a TV eu acho que ela pelo menos na televisão eu acho que a gente vai caminhar vou contar uma história assim há muito tempo eu não me lembro vocês se lembram mais ou menos que ano que foi a versão original do A Vinda Brasil? foi 2013 2013 13 eu me lembro que foi assim o Boni ia dar uma entrevista no Roda Viva e era ao vivo na TV Cultura e nós tínhamos um jantar com o Faustão com o Faustão eu falei fiquei assim eu falei mas é claro vou deixar gravando e depois eu assisto eu vou dizer depois porque aí eu num determinado momento eu cheguei em casa ansioso para ver o Boni e a pergunta foi feita qual é o futuro da TV aberta e o Boni falou assim o futuro da TV aberta é a informação não necessariamente apenas o jornalismo o que nós estamos fazendo aqui é a informação é a informação porque a TV irá substituir o rádio falamos aqui do rádio o jornalismo ele vai estar sempre atuante a notícia ou seja qual for a informação da moda a informação do colunismo de entretenimento de política ela vai sempre existir o entretenimento em si é que vai para o on demand vai para a TV por assinatura vai para o tablet vai para o celular para que a pessoa possa assistir no metrô no ônibus na hora que ela quiser sem intervalos comerciais e as TVs vão ter que se adaptar a fazer jornalismos locais porque não dá para fazer 100% tudo nacional ele deu uma aula ali já que é uma coisa que ele é e aí eu assisti sozinho isso num quarto porque a Elen já estava se arrumando para deitar e não no quarto fui para dormir ela colocou o fone de ouvido pegou o tablet e eu olhei para ela e falei assim o que você vai fazer ela falou assim vou ver a Avenida Brasil por isso que eu lembro aí eu peguei antes de dormir e falei assim o Boni tem razão já estava acontecendo porque na época ele já disponibilizava já existia essa possibilidade de assistir pelo site a possibilidade de assistir a novela então eu acredito que ainda eu tenho um campo quando eu era mais jovem mãe mais jovem eu imaginava que quando eu tivesse 50 anos eu ia aposentar eu fosse parar eu pensava quando eu tivesse 50 anos eu vou aposentar aí como eu fiquei 10 anos fora e voltei depois eu falei então com 60 eu paro porque eu devia descontar esses 10 que eu vou recuperar na frente pelo que você contou Juca Marinho só com 80 igual o Silvio e assim só o detalhe de que as velhinhas que você falou elas não envelhecem não mas eu estou falando as de hoje não envelhecem mais não claro que não é verdade a Cíntia chamou a atenção para uma história que você está prestes a completar 60 anos eu não eu não acreditaria assim se alguém comentasse comigo se você não estivesse aqui eu não eu não acreditaria você é um homem vaidoso depende assim eu nunca fui você mexeu em algumas coisas você mexeu no dente não dá para perceber mexeu no dente você colocou me arrependi de não ter feito antes você colocou lente eu vejo foto não é lente é um outro nome é faceta isso faceta isso porque eu usei eu usei aparelho fixo por dois anos depois usei aquele invisível por mais dois e eu nunca estava satisfeito com o resultado melhorou mas não era ainda tudo que eu poderia do jeito que eu queria até que eu encontrei mas tudo tem seu tempo Deus sabe o que faz talvez se eu tivesse feito antes eu teria me arrependido por não ter encontrado a pessoa certa para fazer e eu encontrei uma pessoa que fez exatamente o que eu imaginava o que eu queria do jeito que eu queria mantendo a minha personalidade sem modificar mantendo meus caninos ainda assim do jeito que eu gostava eu acho eu acho você e o Ronivon duas pessoas extremamente eles são eles são impecáveis mas você viu o meu tempo de carreira porque você fala assim não, eu estreei em 1980 gente, eu tinha exato seis anos então então você vê eu estreei em 1980 então às vezes eu brinco com as pessoas eu também era criança naquela época assim, mas é uma acho que são alguns fatores que te levam a mas eu nunca fiz cirurgia plástica nunca fiz plástica nunca fiz plástica e nunca coloquei botox o único fato que eu tirei se vocês pegarem fotos aí vocês vão ver aquela foto anterior era uma foto minha do aniversário de 50 anos eu, aqui uma ocupação anterior com a Helene e com as crianças pequenas aqui eu tenho um sinal aqui que marca muito aqui tá, o Roni também ele implicava com isso e aí eu coloquei aqui um ácido isso daí é isso daí pra tirar esse vinco tira tira você viu isso que dura seis meses, um ano sei lá quando eu tirou o vinco eu tinha um vinco muito acentuado é, e aí isso que eu tirei mas eu acho muito justo eu acho muito válido eu acho assim você é a favor eu acho assim nada radical mas eu acho que você se é algo da sua se te faz bem eu acho que você tem que fazer eu acho que assim nada exagerado você não pode o que eu acho que acontece hoje é que a pessoa começa aí parece que é um vício fica em 3D né a pessoa começa a fazer fazer, fazer, fazer não para e a impressão que eu tenho vira tudo um eco de cera e a impressão que eu tenho é que a pessoa que fica acho que ela ninguém vai perceber que eu fiz mas é engraçado não é? porque faz tanto que eu acho que eles não vão perceber que tem isso né mas as pessoas eu também gosto eu gosto a melhor frase disso tudo quem disse foi Fernanda Montenegro você lembra disso? é, lembro perguntaram para ela perguntaram para ela assim mas você não vai fazer uma cirurgia prática eu demorei tantos anos para conquistar essas rugas mas eu acho que tinha algumas coisas que eles falam de retoque de facelift sei lá o que eu acho que é possível você fazer se você se sentir incomodado com aquilo eu acho que é possível até porque essa imagem é um escaralho de trabalho você tem que se sentir bem com você mesmo entendeu? nessa sua trajetória toda que a gente viu esse remake aí incrível inclusive também e eu devo mostrar você sabe de uma coisa? o que eu percebi é que sempre os projetos eles vieram para você então foi o Globo de Ouro você foi fazer enfim eu tenho um projeto para você eu tenho isso aqui para você ok e você o que você tem vontade de fazer na televisão? você tem algum projeto que você não fez que você gostaria de apresentar de todo papel? assim tem um fato muito curioso que durante esse período que eu fiquei fora do ar eu batia nas portas das emissoras o rádio sempre abriu as portas para mim sempre então assim eu nunca fiquei sem uma emissora de rádio sempre tinha um espaço para mim graças a Deus mas as emissoras aí as emissoras começavam e falavam assim para mim ah mas não dá para te contratar a gente precisa ter um um projeto você precisa criar um projeto fazer um programa eu variei madrugadas escrevendo fazendo tentando bolar registrando o nome de programas fazendo tudo que eu pensei para mim nunca aconteceu então assim eu comecei fazendo esporte porque eu sou apaixonado por futebol e queria trabalhar no futebol mas daí durante o período eu fiz um estágio na TV Record não aconteceu nada entre aspas com o Silvio Luiz fui fazer o teste na Jovem Pan fui aprovado na Jovem Pan quando eu já estava na Jovem Pan fazendo no ar aí me ligaram falando assim olha o senhor Elian Saldo quer falar com você eu já achei que era pepino para não falar outra coisa se alguém fez alguma coisa errada ele era o diretor artístico da Record na época e tinha o Record notícias que o pessoal apelidou o Jornal da Tospe tinha os velhinhos com ele também o que aconteceu ele me via nos corredores e sabia que eu era do esporte e mexeu comigo aí ele começou a ver a falta ele falou cadê aquele garoto do esporte ele saiu foi para a Jovem Pan porque não teve oportunidade aqui aí ele perguntou para o Silvio Luiz ele falou você não vai usar? posso usar o menino? aí me mandou me ligar me chamar me achar que na época não tinha celular não tinha nada os caras me acharam eu falei você é um garoto um menino mas eu acho que você tem cara de apresentador de jornal você tem voz de apresentador de jornal posso gravar com você? eu gravei uma semana aí ele falou assim eu acho que você precisa cortar o cabelo para desbastar o cabelo não sei o que e fiz ele mandou lá no cabeleireiro dele nunca tinha ido aqueles caras que os lugares chiques e tal eu fui lá cortou o cabelo gravei mais uma semana e aí quando eu fui gravar eu cheguei para ele falou o que você vai fazer? eu vou gravar não, hoje você vai para o ar eu falei o que? você vai estrear hoje e assim eu estreei na televisão mas eu não tinha pensado em fazer telejornal aí aconteceu aí quando eu estava na história do telejornal eu fui cobrir férias na TV Cultura não ia continuar na minha última semana tinha um ó, pediram para você ligar que tem uma empresa que quer gravar um comercial com você aí quando eu liguei era um Carlito atendeu eu falei Carlito tudo bem vocês querem gravar um comercial por causa da minha voz não sei o que tem não, não, não aqui da TV Globo o senhor Newton Travesso quer falar com você que ele quer estar procurando um apresentador para o TV Mulher eu nunca pensei em apresentar um programa feminino e aí o Newton falou comigo e você toparia fazer não sei o que tem tal, tal, tal fui para a TV Globo para fazer TV Mulher com o Newton com o Newton Travesso e você teve muita sorte sim, mas depois é isso que eu disse na abertura no início da minha carreira as portas elas iam ser aí com 5 para 6 meses de TV Mulher eu fui convidada para fazer o Fantástico eu fazia TV Mulher e Fantástico ao mesmo tempo nossa então assim era algo a Sônia Abrão colocou uma manchete falsa que eu era um galã brasileiro os caras lá acreditaram e me chamaram do Fantástico aí eu fui do Fantástico entendeu e aí tudo começou a acontecer eu pensei em fazer Fantástico não aí depois foi aí chamaram para fazer o Globo de Ouro eu pensei que era o programa mas eu nunca imaginei o Globo de Vida novela galã de novela eu nunca imaginei se imaginei eu cresci eu fico emocionada juro eu fico emocionada a minha infância pobre que eu ia na casa de um amigo que não tinha vitrola porque a condição para eu brincar na casa do meu melhor amigo com 7 anos de idade é aquele que eu passei o Roberto Carlos na vitrola e eu chamar o Roberto Carlos no programa eu estava pensando nisso sabe isso para mim é de uma emoção que não tem eu não tenho como descrever eu fico emocionado só de falar isso com certeza sabe de contar uma história dessa porque é a realidade isso para mim eu nunca imaginei que ia chegar perto de alguém assim e eu tinha um programa em que eu apresentava não que o programa era meu mas eu era apresentador do programa eu tocava nessas pessoas nos ídolos para mim isso foi emocionante então eu nunca e aí depois quando eu fiquei fora do ar eu criei vários programas você voltou para o rádio sim agora não 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 nesses 10 anos você ficou errado não foi foi o que me ajudava a sustentar eu vou te mandar uma foto me ajudou a sustentar o que eu tenho foi uma festa de final de ano um show que a gente apresentou juntos da Rádio América com o Padre Deobu lembra foi lindo aquele show da portuguesa agora que eu lembrei falando de Rádio eu tenho essa foto eu vou achar uma festa da caixa preta começou mas o que eu tenho vontade que eu acho ainda talvez quando eu aposentar quando eu parar ou algo parecido que eu tenho vontade ou talvez eu faça em Youtube é algo no futebol que eu não não foi o início que eu quis fazer no esporte no esporte que legal o esporte é um ramo que para a televisão a gente sabe que rende bem eu tenho vontade tem uma marca minha que é registrada que é um show de bola e eu quero talvez fazer o show de bola que é um programa você disse antes que naquele período que você ficou 10 anos afastado você estava pensando até em desistir o que você ia fazer o que você estaria fazendo se você não tivesse vontade e como é que você se sentia foi assim também é uma história bem emocionante eu falei aqui eu devo muito elém ela apareceu na minha vida numa fase muito difícil foi na fase difícil que ela apareceu foi fase difícil pra caramba de tudo de tudo de tudo de grana de grana assim tem histórias dela na minha vida pessoais histórias pessoais na minha vida na morte do meu irmão na morte da minha mãe de coisas assim que ela atuou de uma forma que eu não eu não tenho como agradecer eu não tenho como agradecer o que ela fez o que ela ainda faz o ser humano o que ela é outro dia eu pensei talvez porque você seja merecedor também né o período que eu passei no hospital ela foi de uma você não desgrudou do seu lado ela ficou desesperada ela cuidou de mim assim a gente viaja de férias eu tava eu sempre faço questão mostrou que nas férias é o único período que eu posso conviver 24 horas com os quatro juntos né e assim eu as vezes eu eu olhava pra ela ela olhava pra mim eu falo assim a necessidade a gente fala a necessidade de dizer eu te amo todo dia de falar quantas vezes a gente não se fala eu te amo só do olhar dela sabe ela olha pra mim eu já sei que ela tá dizendo que me ama é fica emocionado de falar é ela apareceu num momento tão especial assim pra mim na minha vida é tão mágico foi tudo tão assim Deus ouviu minhas preces assim de sabe de colocar uma eu fiz um post recentemente que eu coloquei assim que minha mãe deve estar tranquila de saber que tem uma pessoa que que tá cuidando muito bem tão bem quanto ela cuidar sabe porque minha mãe foi foi excepcional você acredita em alma gêmea cara metade tudo isso através do que a Elaine significa a metade da laranja eu acredito eu acredito mas o que eu acho que precisa as pessoas falam qual que é o segredo porque são 20 anos a gente continua apaixonado 20 anos agora primeiro de tudo eu acho que você tem que ter admiração pela pessoa que tá com você eu acho que o tesão vem da admiração eu também se você não admirar a pessoa como isso como isso admiração o tesão me explica de novo vem da admiração então aquela chama de atração ela não passa porque a pessoa é aquilo entendeu eu vejo assim eu também sinto muito dessa maneira o amor vem da admiração a atração física vem da admiração é isso que mantém a chama acesa eu acho se você não tiver admiração por aquela pessoa você não tem o resto morre todo o resto exato todo o resto então assim eu continuo eu melhorei muito como ser humano de conviver apesar de ser bem mais jovem do que eu a gente tem uma diferença de 20 anos 20? de 20 anos descobriu a fonte não quer falar pra gente ele não quer contar pra gente porque meu Deus a fonte de verdade a gente olha pra você vai te dar uns 40 no máximo de verdade é que assim é que também não dá pra eu provar isso eu já falei aqui acho que o Tiago revelou uma vez aqui vocês falaram da Glória Maria ele fala o negócio das vitaminas e tem uma vitamina especial que eu tomo já há muito tempo o ninho de ovos mas eu não posso falar assim eu não sou médico mas existiu um cientista no passado nos anos 60 chamado Linus Pauling a vitamina C eu tomo todo o santo dia eu tomo vitamina C mas não é a vitamina C não é que eu não é aquela infecção não é a dose a minha dose é em excesso porque o Linus Pauling disse nos anos 60 que a vitamina C em excesso ela previne o câncer ela cura o câncer e ela retarda o envelhecimento e quanto você toma por caminhão hoje eu tomo ele leva na marmitinha amanhã eu venho assim tá Sonia leva na garrafinha tá na veia você olha aqui consulte um médico entendeu um órgão molecular que pode te orientar porque muita medicina a medicina até hoje diz que se você tomar mais do que um grama de vitamina C você vai jogar fora pela urina e pode comprometer o sins o corpo elimina e pode comprometer o sins mas tem órgão molecular que defende a tese do Linus Pauling mas veja que hoje os dermatologistas aplicam a vitamina C então na pele para ela restaurar a pele então tem um pouco de sentido de que se ela faz bem de fora externamente ela vai fazer por dentro talvez e o Linus Pauling dizia que um cachorro infectado vira lata com uma ferida ele produz vitamina C para fechar a ferida o ser humano é o único animal da terra que não produz a vitamina C você tem que comer algum alimento mas você pode chupar um caminhão de laranja que você vai ter 0,001 de vitamina C então você precisa ingerir a vitamina C hoje é comprovado que você precisa tomar água alcalinizada a água precisa ser alcalina quanto mais alcalina você toma água alcalinizada e recomenda para todo mundo na nossa emissora você também PH10 a água ou você corta limão joga dentro da água para ela ficar alcalina o limão é cítrico tem vitamina C mas você toma isso quantas vezes por dia? todo dia mas em jejum como é que é isso? eu tomo pela manhã mas você pode tomar a hora que você quiser eu já fabrico a minha água hoje eu compro a vitamina C em pó que cada colherinha de chá equivale a 5 mil miligramas 5 gramas então eu ponho normalmente eu tomo de 8 a 10 gramas por dia equivalente no olhômetro e você mistura o limão junto não, não não ponho limão não ponho limão é só vitamina C amanhã eu venho com bolsas e bolsas de vitamina C mas isso não é minha genética eu não sei mas eu acredito eu tomo acreditando pelo menos pode acreditar e o Linus Pauling falou que prevenia o câncer e curava o câncer hoje a ciência descobriu que a célula cancerígena ela não precisa de oxigênio para sobreviver e se multiplicar enquanto que a sua célula benigna que combate a célula ruim ela precisa de mais quanto mais oxigênio melhor e aí a água alcalinizada que é o que você é 70% de água você precisa de água quanto mais pura a água for de pH de alcalinizada ela vai te deixar a sua célula fortalecida e você vai ficar mais imune então a vitamina C então tem um sentido na teoria na teoria mais ou menos teoria porque o meu cardiologista eu tenho que fazer exame de vitamina C porque também tem a ver com a saúde do coração tá vendo cada vez você vê uma coisa olha se eu fizer tudo isso se eu fizer tudo isso e eu descobri o telefone do seu cirurgião plástico eu vou atacar a laranja na janela da sua casa eu juro que eu vou fazer posso dizer pra você Aluma que lindo que lindo meus filhos eles são maravilhosos eles são maravilhosos eles são lindos a gente tá falando só agora da embalagem o quarteto ali que embalagem linda tá bom o que que foi? depois que o nome da vitamina aí eu pergunto pro meu médico se eu posso tomar ou não mas assim nada é perfeito quando a gente fala isso a gente fala tudo eles não brigam eles não tem problemas é lógico que tem e principalmente eu sempre digo que a missão mais difícil que Deus dá pra gente é você criar e educar um filho sim é muito difícil né então você tem conflitos você tem tudo isso às vezes muita a Elane pode se quadrar do jeito que eu penso até porque nós somos gerações diferentes também né de educações diferentes de épocas diferentes então mas assim mas a gente tá muito bem no geral por isso que é importante tem que chegar a um denominador comum é sempre sempre isso é o mais bacana de tudo isso é o mais legal de tudo eu te sigo e acho você bem atuante na internet no seu instagram eu vejo tudo que você possa você perde muito tempo na internet eu te acho moderninho viu não eu sempre gostei eu gosto muito de pensamentos de frases muito da fé também porque eu acho eu sempre digo assim às vezes eu falo assim se eu conseguir tocar uma pessoa já é o suficiente pra mim então eu gosto mas eu não perco muito tempo e me irrito um pouco quando a Elane fica muito tempo dedicada dedicada com o fone de ouvido internet inclusive dentro dessas coisas que você possa você falou que gosta de pensamentos tem que você fala que pras pessoas não se importarem com o julgamento dos outros é isso que você tem que focar no que você é mas você não se importa mesmo porque hoje em dia a gente vive esse momento de haters de ataque de discurso de ódio gratuito como você lida com isso? é por isso que é bom coincidentemente eu falei isso ontem na chegada em casa nós fomos a um evento eu falei a Elane falou não me lembro o que foi ela falou assim tanto faz dane-se ela falou assim mas eu falei assim as pessoas não pagam minhas contas as pessoas não assim de verdade mesmo eu acho que claro você tem um comportamento mas a maturidade traz isso a melhor frase de maturidade é o seguinte a maturidade chega pra você você continua fazendo as mesmas M's que você fazia só com dor nas costas e nos joelhos também é verdade agora se passou perdão se passou por um perrengue muito sério agora que foi a de verticulite dias de internação em algum momento você achou que você não ia conseguir aguentar a barra não foi um problema sério foi um problema muito sério eu tive o que mais foram dois fatores que me deixaram muito abalados assim o primeiro porque eu estava num hospital maravilhoso com médicos excepcionais sim e quando eu saí eu tive que continuar o tratamento em casa então no dia que a gente saiu a Eliane foi dirigindo o carro nós paramos na farmácia fui comprar os remédios a conta deu mil reais eu falei assim eles me deram os descontos que eu tinha direito a não sei o que aí você fala assim como que uma pessoa você imagina isso então você imagina o contrário você fala assim hospital público a pessoa acho que nem interna e se não interna quando sai como é que compra como é que vai ter talvez não faça nem o diagnóstico correto e preciso isso me deixou muito abalado mesmo assim sabe de eu ficar não estou falando eu fiquei assim a Eliane falou o que foi ela falou assim você estava tão bem ela ainda falou assim você está chateado eu falei assim não eu estou preocupado porque assim como pode porque assim ele não pode comprar genérico tem que ser isso daqui porque é tratamento em casa era um antibiótico a potência do remédio você fica assim eu fiquei eu realmente fiquei muito preocupado e um outro que eu vou contar aqui para vocês que eu nunca revelei para ninguém que foi super importante é assim todos os dias que eu estava lá eles colocavam a medicação eu até fiz uma coisa que eu mostrei que eu estava todo porque tinha que trocar o acesso o acesso cai e aí um dia todas as vezes eles chegavam para mim e falavam assim o senhor está enjoado não o senhor está sentindo náusea não isso duas três vezes por dia no terceiro dia eu perguntei por que vocês estão me perguntando isso toda hora porque esse medicamento que o senhor está tomando é normal que aconteça isso o senhor está sem se alimentar não podia comer nada o senhor estava assim a minha pressão é muito baixa eu transpiro muito meu filho é igual eu tenho eu preciso comer sal não tenho ver mas eu transpiro demais minha pressão é baixa eu preciso de ar condicionado eu preciso assim enfim e aí eu percebi que eles mudaram pela cor eu vi que tinha uma cor diferente eu pensei ah que esse aqui é um soro que tem acho que vitamina B12 alguma coisa assim e ali teve um momento ali eu comecei a passar mal comecei a passar muito mal assim eu virei e falei assim boa não estou passando bem eu chamava de boa ela pediu que eu chame meu amigo eu falei assim boa não estou passando bem ela já veio o que foi o que foi o que foi eu falei assim não estou passando bem não estou passando bem aí eu não estou passando bem já começa a transpirar começa a ficar nervoso começa tudo e tal e não fui ficando comecei a ficar mal como fiquei mal e ela começou a ficar desesperada e ela falou assim moço não está passando bem moço não está passando bem eu não sei o que tem eu ficando cada vez pior assim assim, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal, do nada ali, eu comecei a ficar mal, uma queimação, e aí eles foram, falaram, o médico mandou, ligaram para o médico, veio, e eles pegaram o acesso e o rapaz veio e o enfermeiro me aplicou, e eu perguntei o que é isso, e ele falou assim, é uma coisa para cortar o enjoo e essas coisas todas e tal, eu não sei se eu tive alergia àquilo, se eles aplicaram de uma forma muito rápida, eu não sei o que foi, eu comecei a ficar pior, pior, e aí eu peguei, eu lembro que a cama tinha aquela coisa assim, eu comecei a ficar muito assim, eu comecei a baixar, a Helena pegou e falou assim, ele vai desmaiar, eu só me lembro de ter perdido o sentido ali, você desmaiou mesmo? Quando eu acordei, tinham 12 pessoas ao meu redor, e eu acordei com a pessoa fazendo massagem cardíaca ainda, e eu segurei a mão do socorrista assim, falei assim, você está louco? Porque para mim aquilo era uma coisa assim, já tinha desfibrilador no quarto, e eu acordei, e a Helena estava ajoelhada na cama, segurando minhas mãos assim, eu fiquei dois minutos desacordada, e eles não sentiam minha pulsação, não sentiam nada. Então, aquele foi um momento muito, porque só tive a noção da gravidade depois que tudo passou. E eles viram depois pelas câmeras, porque a Helena saiu correndo para o corredor, porque ela ficou desesperada, e ela começou a gritar e chamar e pedir para o socorro, e eles acionaram o código azul, o código vermelho, e tudo para... E ela também, eles não sentiam minha pulsação. Então, eu não sei realmente o... O que foi que aconteceu. Eu não sei. Então, assim, ali eu acho que eu poderia ter partido, talvez, eu não sei. Eu não sei. Até hoje, ninguém me deu explicação do que aconteceu naquele dia. E a volta foi... E a volta... E eu lembro que eu voltei e a Helena saiu e foi para... Porque tinha uma varanda no quarto. E eu lembro, eu falei assim, eu estou bem. Por favor, vamos socorrer minha esposa. Eu sabia que ela não estava bem. Porque aí ela desabou. Ela desabou. Ela desabou. Quando ela viu que eu voltei, ela desabou. Tivei voltar. Porque ela me viu morto ali. Mas se você estava com a massagem, é porque você teve uma parada. Não, não, não tive parada. Não, não tive. Porque depois eu fiz os exames, eles escolheram o sangue para aquelas coisas, aí me morreu. Aí eu fiquei todo monitorado, aí vai aquela coisa, vai para o T.I., não vai para o T.I., vê o que aconteceu, o que aconteceu. Não teve, mas assim... Você acha que você viu a morte de perto, é isso? Ou nem viu que você estava desacordado? Eu não sei, mas assim, mas foi um drama. Mas assim, principalmente para ela, sabe? Principalmente para ela, assim, meus filhos tinham ido me visitar, eles tinham acabado de sair, então ainda bem que eles não presenciaram isso, não viram isso, porque... Mas ela sofreu demais, assim, foi um baque muito grande para ela, que estava ali comigo 24 horas, o tempo todo, me abandonou um segundo e presenciaram isso. E quando você voltou, você voltou bem? Muito bem. Eu pensei por isso, né? É, muito bem. Você voltou bem, né? Voltei bem, tanto é que eu assustei, eu segurei a mão desse socorrisco e... Não precisa, né? Não, não, eu não sabia o que ele estava fazendo, eu achei que ele estava me agredindo. Você sabe? É, porque eu lembro que eu falei assim, você está louco? E segurei ele assim, aí que eu comecei a ver que tinha bombeiro, já tinha muita gente dentro do quarto, 12 pessoas dentro do quarto. Então, assim, mas foi algo que eu... É, tanto é que o bombeiro era o descrebrilador, era o código azul, que eu não sabia. Eu pensei que depois que eles falaram, eu falei, eu pensei, código vermelho é o... É o pior. Não, o azul é o pior. O azul é quando eles chamam todas as unidades do código azul, o cara está no décimo andar, no oitavo, no primeiro, todo mundo vai, todos vão para onde acionou esse bendito código Você vai apresentar o quadro certo, então, na TV, né? Vai, vai, vai mesmo. Não, não sei, mas assim, mas foi um drama danado, assim. Principalmente para quem está do lado, né? Que é o caso da sua esposa, porque eu passei por isso também, né? Você passou com o Chico, de... É, você passou também, claro. É, deixando meu marido falar, olha, não tem mais jeito, ele morre aqui, eu quase me infartei ali, né? A gente fica realmente, eu sou muito difícil. Eu sei o que ela passou. O que que isso te acrescentou? Assim, é... Divisão de vida, de... Não, é, quando você fica, eu fiquei lá, você fica num hospital, você fica internado e tal, a gente comentou, eu, assim, a Helena e a gente é muito companheiro de vida, de tudo, né? E a gente volta, assim, a gente prestando atenção no caminho, né? Nas flores, na árvore, na beleza da... Levando os olhos para passear, como já dizia, na verdade. E aí você fica assim, fala, caramba, a vida, ela tem tantas coisas que no dia a dia não corre-corre, você deixa passar, né? Então, assim, o que ajudou é que, daquele momento para frente, a minha vida mudou com relação à minha correria, que eu sempre quis, é... Que sempre foi muito ativa. É, mas hoje eu sou mais relaxado, hoje eu sou mais tranquilo. Relaxado no bom sentido, né? Não, então, mas de tudo, até... Eu sempre cito ela, assim, porque ela tá em todos os momentos comigo, né? Ela comentou há dois dias, três dias, a gente tava... Ela pegou e falou assim, eu tô sentindo você tão melhor, você tá, assim, o teu humor tá diferente, você tá... Você melhorou. Mais leve, mais calmo, mais leve. É, eu não tô mais tão, assim, sabe? Eu acho que eu consegui... Isso é importante. Esse foi um fato que, acho que Deus me orientou... Foi um sinalzinho dele. Eu até, em casa mesmo, eu tava... Eu gravei um vídeo que eu saio da sala, assim, que eu quis mostrar pras pessoas quando eu voltei. Eu volto e vou pro jardim, que eu moro numa área que eu não tenho vizinho, que é lindo. Por isso que eu falo, eu moro longe, eu vou e volto todo dia, mas eu faço questão de estar lá. E alguém publicou que eu... Cesar Filho faz não sei o que e ostenta. Não ostenta nada, não preciso disso. Você já conquistou tudo que você queria? Ou praticamente os seus sonhos? Materialmente, financeiramente? Materialmente, sim. Você conquistou? Materialmente, sim. Graças a Deus, com muito trabalho. Minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe sustentou os três filhos sozinha. A gente passou muitas dificuldades. Se o pai não viu, vocês eram crianças? Não, mas minha mãe, ela foi tão corajosa que ela se separou do meu pai quando ela tava grávida de mim de oito meses. Meu Deus, muito corajosa. Eu tenho o nome de Cesar Filho, que é o mesmo nome do meu pai, não é à toa. Eu não ia me chamar, eu não ia ter o nome que eu tenho. Minha mãe colocou, isso foi minha avó paterna, mãe do meu pai, que disse pra mim, porque minha mãe nunca falou nada pra mim. Minha avó paterna, mãe do meu pai, que falou assim, eu acho que sua mãe colocou o teu nome igual ao do teu pai. Pra que ninguém dissesse numa cidade do interior, por exemplo, que você, sua mãe, se separou, que o seu pai largou da sua mãe porque você não era filho dele. Sim. Então, pra assim, ele é filho dele. Ele é filho mesmo. Ele vai ter o mesmo nome do pai, tanto que o Cesar é meu sobrenome. O Cesar Filho é o que ficou no final do nome e você vê que fez... Virou o sobrenome. E que ficou o nome artístico e meu pai era radialista. Mas nós sempre fomos grandes amigos, mesmo separados. Eu convivia com meu pai, nada. Sempre tiveram contato. E minha mãe, não, minha mãe nunca falou mal do meu pai. Isso eu acho lindo. Ela sempre elogiou meu pai, sempre falou bem do meu pai, apesar de todas as dificuldades que nós passamos. E ela foi uma mulher de... Assim, hoje eu encaro dessa forma porque ela, quando eu tava com nove anos, eu com nove, meu irmão com onze, o outro com treze, ela decidiu largar tudo. Com todas as dificuldades que nós tínhamos no interior, eu falei assim, eu vou embora pra São Paulo, que ainda tinha um sonho dourado de tentar uma vida sozinha e falar assim, se eu ficar aqui, meus filhos não vão ter o futuro. Eu acho que em São Paulo eu vou abrir portas pra eles, não pra mim, mas pra eles. Então ela trabalhava, eu comecei a trabalhar com três anos de idade. Vocês vieram junto com ela? Sim. Tá, imagina. Imagina que abriu o mundo. Nós morávamos numa kitnetzinha pequenininha na Rua dos Protestantes aqui, no centro de São Paulo, do lado da prostituição, era o que ela podia pagar, com caminhas de armar, que a gente mesmo montava e desmontava todo dia, porque não tinha espaço pra deixar três camas e mais a dela abertas. E com treze anos, eu cheguei aqui com nove pra dez, com treze eu comecei a trabalhar com office boy. E eu só quis trabalhar pra poder ajudar a minha mãe. Eu me lembro direitinho que o meu primeiro ordenado, eu cheguei com o saquinho com o engenheiro e dei pra ela, pra ajudar ela a pagar a conta de luz, pra ajudar a fazer. E é tão gostoso, não é? E é muito bom. E assim a gente cresceu dessa forma. Então, assim, eu falei inclusive no programa, quando o Geraldo fez uma homenagem pra mim, eu falei assim, tudo que eu fiz e até hoje, tudo que eu faço, a impressão que eu tenho, é que eu tô fazendo pra ela. A minha única, além da saudade que eu tenho dela, é quando eu tenho uma vitória, e a vitória que eu digo é uma vitória, pode ser assim, o Felipe me deu essa caneta. É eu não poder ligar pra ela e falar assim, mãe, o Felipe me deu uma caneta hoje. Porque no subtexto tá escrito assim, tudo que a senhora fez valeu a pena. Que legal. Entendeu? Quando eu fui pra Record, o Domingo Espetacular fez uma matéria linda comigo, mostrando. E nós fomos, a minha casa tava terminando de construir essa casa que eu moro hoje. É uma casa linda. É linda. A gente vê no Geraldo, né? É linda, é linda, é linda. Mas porque eu fiz do jeito que eu queria cada detalhe e tal, e a gente começou a reportagem mostrando uma casa que eu consegui comprar pra minha mãe. E aí, o Gerson perguntou pra mim assim, alguma coisa com relação a, ah, isso aqui é uma realização, tal, 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 tal. Eu falei pra ele, olha, já me perguntaram qual foi a maior emoção da minha vida, eu digo sempre que é o nascimento dos filhos, que realmente é uma emoção diferente. Mas assim, a maior emoção da minha vida foi quando, com a ajuda dos meus irmãos, eu consegui comprar uma casa e falar pra minha mãe, tá aqui a escritura, essa casa é sua. Isso pra mim, então assim, a compra daquele sobradinho ainda foi, eu sempre digo que foi a maior emoção material, né? Aquela foi a maior emoção da minha vida, quando eu consegui presentear a minha mãe com uma casinha e dizer pra ela, a senhora nunca mais vai pagar aluguel na sua vida. Que lindo, é isso. Esse foi pra mim, foi o momento mais especial. E eu consegui fazer isso muito jovem ainda, com rádio, com televisão, eu tive essa, e com essa propaganda que a Sônia fez pra mim, fiz muito, fiz muito bairro debutante, eu viajava todo final de semana, então assim, aí naquela época, sempre você tinha um caixa maior pra ajudar, pra você conseguir fazer. E você tinha esse talento de lidar com grana? Porque normalmente artista não tem. Eu sempre tive, eu sempre tive uma reserva, e eu acabei pulando, inclusive foi bom ser falado, porque eu acabei pulando uma resposta, uma pergunta que você fez. Tá pensando, será que ele respondeu e eu comi bola, mas ele não respondeu. O que você estaria fazendo? Não, quando você perguntou, no tempo que eu fiquei fora, quando eu pensei, eu cheguei a pensar em desistir. O que você estaria fazendo? Várias situações, aí eu me lembro que eu, eu apresentei um mestre cerimônias, eu fiz algum, algo, eu não me lembro se eu, eu fiz algum negócio, eu reformeava apartamento, vendia apartamento, eu fiz, mas tudo isso, você vê que tudo isso me ajudou, por exemplo, essa casa que eu construí, o projeto é meu, eu construí, todas essas reformas que eu fiz, casa que eu comprei, eu comprava casa velha, distribuída, reformava e vendia. Ah, você não quer ficar pobre, não, 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 é maravilhoso, virgemiano não fica, a escadaria, eu amei aquela árvore que você tem ali. Então, eu tenho duas jabuticabelhas na sala, aí está, aí me convida para ir almoçar lá, a entrada, olha. Então, o medo que eu tenho da internet é isso, as pessoas olham essa imagem e aí não vai parar para pensar que você demorou cinco anos para construir, que você levou anos de trabalho para comprar e vão falar, está ostentando. Assim, bom, enfim, e aí eu lembro que eu tinha feito algo muito bom, eu não lembro o que que foi e a Luma tinha quatro anos de idade e eu cheguei para a Helena e falei assim, eu quero levar a Luma para a Disney, eu quero que ela veja, ela tinha as coisas das princesas e tudo e tal e teve uma pessoa que disse para mim assim, imagina, ela não vai se lembrar, eu falei assim, não tem problema, eu não vou esquecer, isso é mais importante, ela não precisa lembrar, eu não posso esquecer. E a gente, eu vou e a Helena, a gente chorava porque passava no desfile, passava assim, a Cinderela dava tchau e ela ficava, ela deu tchau para mim, Cinderela deu tchau para mim. Aquilo foi uma das maiores emoções que a gente teve, foi de poder fazer isso, a gente ficou em um hotel baratinho, mas fiz tudo contadinho. E aí, atrelando o que você falou com a sua pergunta ali também, eu sempre fui um cara muito, assim, eu investia, guardava, tanto é que nesse período que eu fiquei longe, eu consegui ter dinheiro para comprar um apartamento, reformar e vender e fazer algo, comprar um imóvel, reformar e vender e fazer algumas coisas que me davam rentabilidade também. Aí, eu cheguei para a Helena e no último dia que a gente vinha embora, a gente passou por Miami e a gente estava parado naqueles barcos em forma do Edeio e eu cheguei para ela e falei assim, vamos vim embora para cá. Ela olhou para mim e falou assim, você está louco? Você queria mudar para os Estados Unidos? Ela falou assim, ela tinha, mas imagina, ela tinha 23 anos de idade, 24 anos de idade, ela falou assim, você está louco? Eu falei assim, não, eu falei assim, para recomeçar, eu acho que a gente pode recomeçar aqui com algo novo. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, não sei. Eu falei, eu vendo propriedade, eu faço um dinheiro e invisto em algo aqui. Eu não sabia também o que era. Você puxou para a sua mãe, né? Mas eu queria algo, até por causa disso, a gente já tinha o Luíde, o Luíde tinha ficado, porque ele era muito novinho, não dava para levar. Aí eu peguei e falei assim, pelo menos a gente vai encaminhar os nossos filhos para algo que talvez desse. Mas eu falei, eu monto um armazém, eu faço, eu não sabia o que era, mas eu falei assim, com o dinheiro de patrimônio que eu consegui construir no Brasil, eu vendo e monto alguma coisa para tentar uma vida nova aqui, porque eu estava realmente desiludido. Foi quando eu, foi quando eu... Isso porque você estava afastado da TV. Eu estava fazendo muitas atividades, mas não era o que eu era apaixonado realmente, né? E aí foi quando eu, você vê que, eu acho que aí, acho que Deus falou assim, ele realmente jogou a toalha. Sim. Exatamente uma semana, oito dias, tocou meu telefone e era o Silvio me chamando para voltar. Olha que coisa. E você vê que, eu vou contar uma outra história aqui, que ninguém sabe também, eu estava, quando eu cheguei no, eu fui falar na época com o senhor Orlando Macrini, ele falou assim para mim, César, que o senhor falou, acerta tudo com o senhor Orlando. E aí, eu me lembro direitinho, era dez e meia da manhã, ele falou assim, que horas você pode estar no SBT? Falei assim, às onze. Aí, eu falei assim, não, às três da tarde, tá bom? Eu falei assim, tá bom. Às três horas eu estava lá com o senhor Orlando e falou, olha, a gente não tem muito dinheiro para te oferecer, porque o Silvio, na verdade, isso era 2005, o Silvio pegou programas de 99, aquelas coisas que foram grandes sucessos do SBT Repórter. E ele falou, ele vai reeditar tudo com a sua voz, com a sua apresentação, ele acha que isso vai dar certo, não sei o que tem, mas a gente não tem muito dinheiro para te oferecer. Eu falei, onde é que eu assino? Eu não sabia quanto eu ia ganhar, de verdade. Mas ia voltar, né? E o contrato era um contrato por tempo indeterminado, ou seja... Podia ser um mês, podia ser... Não, eu ia ficando. Então, se o SBT decidisse que eu não me mandar embora, notificava, se eu quisesse sair, eu também tinha o direito de notificar. E assim, eu fiquei, fiquei gravando, 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 não tinha ido para o ar ainda, o salário não era grandioso, um belo dia, eu lembro direitinho, eram umas oito e pouco da noite, eu entrei na garagem de casa, toco o meu telefone, era o Marcos Quintela, que ele, na época, ele era empresário da Eliana, ele falou assim, pera um pouquinho, para você ver como é a vida. Eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, mas era um diretor da Record, ele falou assim, nós estamos aqui numa reunião, fala com uma pessoa que passou para essa pessoa, que era um diretor da Record, que falou assim para mim, ô César, nós vamos lançar um programa aqui, você se lembra o ano que eu falei que eu fui para o SBT? 2005. Nós vamos lançar um programa aqui chamado Hoje em Dia. Nós fizemos um piloto da Ana Hickman com Marcelo Rezende, que não deu muito certo, fizemos um segundo piloto que foi muito bem, mas não importa o motivo, nós decidimos aqui, nós temos que ter um outro apresentador, então nós estamos pensando em você para você fazer o programa com a Ana Hickman. O Silvio estava em Las Vegas numa feira, aí ele falou para mim assim, qual que é o valor da sua multa no SBT? Eu falei assim, não tem multa. Aí ele falou assim, então, dane-se, então vem para cá, quanto que você ganha? Aí eu falei, ele me ofereceu três vezes mais do que eu ganhava para eu ir. E eu não tinha estreado ainda, só tinha gravado alguns programas, mas não tinha ido ao ar ainda. Aí eu peguei e falei, eu não posso fazer isso. Eu falei, o Silvio nem no Brasil está. Eu falei assim, espera o Silvio voltar para pelo menos eu falar com ele. Não, não, você tem que vir para cá agora, para assinar o contrato com a gente agora. Nossa. Ou então, eu falei, aí eu fiquei tão mal assim, porque eu falei, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Eu não vou conseguir passar na porta do SBT depois. Mas é verdade. Eu não vou conseguir. E aí, ah, então tá bom, então não sei o que, desligamos o telefone, me agradeci e tal. Três meses ou quatro, mais ou menos assim, se passaram, eu já tinha feito. Antes, eu estava gravando no SBT Repórter, antes do SBT Repórter estrear, numa quinta-feira o senhor lá me ligou e falou assim, ah, o Silvio quer que você faça um piloto ver para crer, você e o senhor Sportioli. já estava com chamada no ar, que ia estrear o programa na segunda-feira com a Cíntia Benigni e a Annalise Nicolau. Tá. E eu fiquei assim, eu falei, eu? Ok. Fizemos o piloto na quinta, o Sportioli e eu. A gente nunca tinha trabalhado juntos, nada. E funcionou tão bem, acho que por causa do rádio. Ali nasceu, inclusive, uma das maiores amizades da minha vida, a gente é super amigo até hoje, mesmo fora, apareceu as duas, de mãozinhas dadas. Os cílios estudaram juntos, são amigos até hoje, mudava de escola, mudava de escola junto, foi uma coisa muito bacana, as esposas, as amigas e tudo. Aí, fiz o programa, aí junto com isso, o Carlos Nascimento saiu de férias, eu fiz as férias do Nascimento, então eu estava fazendo SBT Repórter, o Ver Pra Crer. Fiz as férias do Nascimento, aí o Silvio pediu pra me chamar, uma comarinha. Aí ele falou assim, tudo que eu dou pra você fazer, você faz bem? Eu falei assim, não, Silvio. Ele falou, não, eu dou o SBT Repórter, você faz bem. O Ver Pra Crer. Você já tinha trabalhado com o Cucu? Você já conheceu o Portioli? Não. Você já trabalhou com ele? Não. Mas parece que ele se conhece há muitos anos. Eu falei, eu acho que é o rádio, Silvio e tal, não sei o quê. Você fez as férias do Nascimento, você fez muito bem. Eu falei, Silvio, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui pela oportunidade. Ele sabia. Ele falou, eu sei disso. Aí ele virou pra mim e falou assim, é verdade que você teve uma proposta da Record pra sair e pra reservar um programa? Isso é danado, né, gente? Aí eu fiquei olhando assim e falei assim, é verdade, Silvio. E é verdade que eles te ofereceram tanto pra você ganhar? Falei assim, é verdade, Silvio. Aí ele virou pra mim e falou assim, se eu precisar que você venha aqui no sábado pra fazer um programa, você vem? Falei assim, claro, eu estou aqui pela oportunidade. Se eu precisar que você faça um programa domingo ao vivo, você faz? Falei, claro que sim, Silvio. Eu falei, então você sobe, vai falar com o Cauã, que é do administrativo, vai, pede pra ele anular o contrato que você tem agora, você vai fazer um contrato novo, você vai ganhar o mesmo dinheiro que a Record vai te pagar, só que agora o contrato vai ter prazo, vai ter multa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que legal. Mas é uma história extraordinária, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Então assim, é a coisa que ele fez com o Celso Portioli, né? É a mesma coisa. Mas é uma coisa da conduta, né, de você. E de alguma forma, Deus deu um jeito. Deus deu um jeito de me recompensar na frente. É verdade. E depois o tempo passou e eu fui pra hoje em dia. De alguma forma deu certo pra mim hoje em dia. Tudo no seu fim, né? Tudo no seu fim, né? E essa história que eu falei também, que eu acho que é importante citar, da gente citar tão bem, teve um aniversário do Rodrigo Faro. Eu e a Eliane somos padrinhos de casamento do Rodrigo da Vera. E aí, nessa festa, foi uma festa pequena, a única pessoa que não era da Record no aniversário do Rodrigo Faro era eu. Era você. E foi numa época que começaram a surgir os primeiros boatos de que eu estaria negociando com a Record pra mudar e tal, não sei o que tem. Eu cheguei, não conhecia praticamente ninguém ali e tal, não sei o que tem. E o Rodrigo já, assim, eu não querendo citar no assunto e o Rodrigo me... Ah, vem pra cá, quando? Não sei o que. Ai, meu Deus do céu. Aquela coisa assim, tal, tal, tal. A Ana tinha acabado de ter o filho, Ana Hickman, e ela foi embora. Eu fazia o programa de madrugada lá, assim, e ela foi embora antes de mim, na festa. Aí, na hora de ela ir embora, ela me chamou, ela e o Alê, eu faço questão de contar isso. Ela chegou, pegou na minha mão, assim, e falou assim, eu não sei se é verdade a história de que você está negociando com a Record, não. Eu quero que você saiba que eu estou torcendo para que seja verdade, que você venha para a Record e que você vai ser muito bem-vindo. Que bonitinho. Assim, não sabíamos nem que iríamos trabalhar juntos. Nada. Ela já estava dizendo as boas-vindas. Mas, assim, ela foi a única pessoa ali que teve um gesto, assim, que eu saí dali e falei assim, eu achei bonito, porque eu vi verdade naquilo, sabe, assim, de ter aquilo e aí acabou que eu não ia, quando eu acertei com a Record, eu acertei para fazer um programa no horário da tarde e o Pobre Campo. Era outra? Sim. Essa era a história. Assinei o meu contrato dia 3 de novembro. No percorrer, eu não sei porquê, é isso que eu estou falando, a gente não escolhe. Eles mudaram de planos, eles fizeram, eu não sei, são pessoas que comandam a televisão. A gente não decide nada. A gente obedece e vai e faz com prazer. Não é, é falar assim, olha, eu vou fazer isso, eu não posso eu chegar e escolher. Não é? Eles decidem, eles são pessoas competentes que estão nos cargos para fazer tudo isso. As pessoas brincaram, falavam, mas o Silvio Santos muda muito, quando eu estava lá, o Silvio muda os programas de horário, ele é o dono. Ele é o dono. É só isso, né? E toda emissora tem um dono, justamente para você acatar o que está dizendo. Agora você pode ser dono do seu canal no YouTube. Então você vai mandar no seu canal, muda a programação e faz lá. Eu sempre sou a favor de que o juiz obedece e quem pode manda, né? Mas assim... E ser um bom soldado sempre. Eu acho que é a maior fórmula do sucesso é essa, é você ser um bom soldado. Esteja onde seu chefe pediu, faça o que ele pediu, não queira tripudiar, não queira vir com conversinha, porque eu acho que tudo isso não vale a pena. Acho que quando você é transparente com você e com o teu trabalho, as coisas não servem. E você vê, às vezes, a pessoa... Ainda existem pessoas que falam assim, não, eu não faço isso. É, mas tem. Eu já fiz de tudo, sabe por quê? Aliás, você contou um segredo também. Eu vi. É, ela contou, 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 que a única vez que eu também, eu estava precisando foi quando o Silvio me chamou para apresentar o coquetel. Foi. E aí ele me mostrou uma fita, chamava lá fora. Não, chamava tutti frutti lá fora, era italiano o programa. Ah, sim. E ele me chamou, eu fui lá, na Santa Veloc. Aí ele me mostrou no camarim a fita, eu fiquei assim. Eu tô louco. Na época, né? Gente, aquilo foi uma coisa... Eu falei assim, Silvio. Aí ele falou assim, não, não me fale não. Leve a fita. Ele tirou a fita de VH, se me deu assim. Leva a fita. Analisa. Pensa, aí ele tinha uma mulher, acho que era uma argentina, não tinha? Foi, a Nelly Reynolds. Aí ele chamou, chamou e falou assim, olha, vai com o César, convence o César, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu fiquei assim, eu levei a fita para casa e falei assim, isso vai acabar com a minha credibilidade, eu não posso fazer esse programa e eu preciso, querendo, né, voltar para a televisão, fazer alguma coisa, tal, não sei o que, tinha saído da manchete. Eu falei, como é que... E aí eu falei, você não pode fazer. Ali era demais. Não, assim, mas depois, depois aí chamaram o Miele, que tinha tudo a ver, né, o Miele já começava com copo de uísque na mão, já fazia, mas o Silvio queria que eu fizesse o programa. Não, não ia combinar. Pois é. Deus não nos dá, a todos nós, você que está assistindo, apenas um único talento, seja qual for a profissão que você tem, na necessidade você vê que você tem um outro talento e muitas vezes, na necessidade você, com algo que você não sabia que você poderia fazer, você sai melhor do que aquilo que você achou que poderia. A necessidade é a imã da criatividade. Tanto é que eu comecei a reformar apartamento, construir casa, fazer coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. A necessidade. Fez muito bem, né? O que eu poderia fazer e você tem, isso eu aprendi com o meu pai também, assim, meu pai não terminou o primário, mas meu pai foi um homem, um dos pessoas, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, mas meu pai era um cara muito curioso. Meu pai escrevia um livro sem terminar o primário, meu pai falava inglês. Meu também. Hoje meus filhos brigam muito comigo, porque graças a Deus eu consegui pagar uma escola que eles estudaram, então eles falam fluentemente, hoje eles brincam comigo porque eu falo o inglês errado. Eu falei, mas quando vocês eram pequenos e eu viajava, eu me virava em todos os lugares e vocês não reclamavam. Porque sabe como é que eu aprendi a falar inglês? Um dicionáriozinho que eu comprei na E de Ouro e eu traduzia a música no rádio, pegava a letra e, então, o pouco inglês que eu sei é de associação de palavras que eu traduzia, eu construo frase, é exato, mas a frase é construída errada, mas eu não passo necessidade, eu me viro. Mas eles, não, porque você construiu o verbo no passado e não sei o que é. Eles vêm com essa, mas então, assim, você consegue e você tem muitos talentos porque você não precisou usar. Então, quando você precisa usar, e na profissão também, mesmo dentro da televisão, pode ser que você não seja o melhor, claro, mas você vai, principalmente, assim, eu digo isso, falo, tento passar isso para os meus filhos. Quando eu fiz o estágio na Record, apesar de eu querer o esporte, querer o futebol, acabava o jornal de esportes, que era das 11h30 lá, então eu chegava cedo, eu via como era produzido, eu queria ver como era a redação, eu queria ver como é que editava na ilha, eu queria passar por todas as fases, porque tem gente hoje que quer sentar na janelinha, ah, eu quero chegar aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero apresentar na frente das, calma, você tem uma escola que você pode passar até para que você renda melhor aqui, né, Sônia? Claro, com certeza. Eu tenho, eu acho que a curiosidade de você saber, e eu fiz muito, eu, eu desenhei Mônica Cebolinha no estúdio de Maurício Sousa. Não acredito. Desenhei Mônica e Cebolinha. Não mesmo. Até hoje eu pego aqui, eu faço, porque o Maurício me ensinou, tem uma fórmula de você fazer o corpo do Cebolinha, o corpo da Mônica. Não seja por isso. Então, vou fazer aqui, quer ver, ó. Cada, cada, os personagens do Maurício são, 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 são dois corpos e meio, ó. Ele faz aqui dois e meio, aqui, ó. Aqui, tá pegando, tá, né, deixa eu tirar a mão aqui, ó. Aqui, ó, aqui vai sair o rosto, aqui sai a orelha. Olha, ninguém sabe mesmo. Gente, gente. Que coisinha fofa. Que coisinha. Ninguém sabe. Aí, ó. Não esqueceu nunca. Quantos anos faz isso, César? Ah, eu tinha acho que 15. 15, 15, 15. Lá no Barão de Limeira, lá onde era a coisa da folha. A folha era da folha. Então, aí, aqui, aqui você faz. Aí, aqui, sai o corpinho, ó. Gente. Que barato isso, gente. Aqui você faz o shortinho do... E aqui, o Cebolinha é o único personagem do Maurício que tem sapato. Ah, que barba. É claro que eu tô fazendo aqui rapidinho, né? Ah, tá perfeito. Perfeito, não tá, né? Ah, tá perfeito. E aqui você faz a mão, aí, ó. Assim, mais ou menos, né? Ainda é desenhista, né? Assim, faz uma... Mais ou menos, assim, o Cebolinha. E como é que você foi fazer isso? Como é que você foi parar lá e... Porque eu sempre gostei de desenhar. Assim, não é que eu gostei. Eu ficava deslumbrado de ver as pessoas que sabiam desenhar. Até hoje eu fico com pessoas que sabem fazer algo que eu... É, a gente, né? Aí eu quis aprender a desenhar. E o que eu pegava? Desenhos diversos e começava a copiar os desenhos. Até que eu consegui desenvolver um pouquinho isso. Com 10, 11, 12... Aí comecei a desenvolver alguns desenhos, fiz alguns desenhos e... Bateu na porta do Maurício. Lá na... E o Maurício me atendeu. Aí eu peguei e falei assim, eu com os meus desenhos em baixo do braço, Falei assim, eu gosto de desenhar, eu já lia os gibizinhos e gostava. Falei assim, eu sou apaixonado pelos personagens e tal. Queria ver se eu conseguia desenhar e tal, não sei o que. Aí eu mostrei um monte de desenho. Aí ele falou assim, mas cadê a Mônica? Cadê o Cebolinha? Você veio aqui sem a Mônica? É, eu não sabia desenhar. Claro. Aí ele me pegou, me colocou para fazer o estágio e tal, não sei o que. E depois, muito tempo depois, eu fiz uma reportagem para a TV Mulher. Eu gravando de repórter. Ele foi super bonito. Ele abriu e falou assim, você está alguns anos atrasado. Mas eu fui tentando muitas atividades, entendeu? De curioso mesmo, de tentar. Se experimentar. E também porque não tinha nada, Sônia. Então você vai à luta para tentar. É sobrevivência também, não é? Exato. E a curiosidade de você, ah, fiz rapidamente com caneta, não com lápis. Não, rapidamente você fez isso. Eu não ia sair. Imagina, eu ia ficar quatro dias aqui. Só para ter uma noçãozinha rápida, assim. Ficou quatro horas aqui para fazer isso. E não ia sair. E hoje eu não desenho mais, porque a prática é que faz você fazer tudo isso. Hoje, como que você lida com essa questão, por exemplo, da informação, da tecnologia, aonde as pessoas, elas avaliam o teu trabalho pela quantidade de seguidores que elas têm, ou elas fazem questão de acabar com o trabalho de alguém, meu, seu, seja lá de quem for, apenas por terem um poder nas mãos. Como que você vê isso? É muito difícil de você, o sucesso, seja ele qual for, em qualquer atividade, você, eu, pelo menos, eu não contesto. Gosto musical, assim, eu fui fazer rádio popular, eu não contestava, é isso que o público quer ouvir, é isso que eu vou ouvir, não importa se era o meu gosto ou não. Muitas vezes eu olho, às vezes eu falo assim, peraí, a pessoa tem sei quantos seguidores, quem é essa pessoa, o que essa pessoa fez para construir isso e tal. Mas tem um público que talvez não seja o público que gosta daquilo que eu faça. Talvez a minha quantidade de, vamos dizer, de seguidores, talvez seja mais qualitativo ou não, quantitativo. Sim, eu acho. Talvez. Para mim, mas não é isso que... Mas isso não é a minha sobrevivência, eu faço pelo prazer. Como eu sigo a Sônia e vejo que ela faz, ela faz as coisas pelo prazer. Ela posta o cafezinho dela, ela faz a coisa que ela gosta ali, a fé que ela tem. Pelo prazer que ela tem de... é algo que te satisfaz. Eu não faço para atrair seguidor, nem like, nem nada. Não, eu não vi de escravo disso, né? Não, eu faço pelo prazer, algo que dê prazer para mim. É, você quer dividir com as pessoas, né? É, exato. Então, quem te segue, teoricamente, é uma pessoa que compartilha com você... É, tem uma afinidade. Isso, né? Isso, né? O que é importante para mim, que é de onde eu sobrevivo, é aqui. O que eu faço questão de ter é o resultado que a emissora para a qual eu trabalho espera de mim. Seja no faturamento comercial, na audiência, no prestígio. Que eu aprendi isso lá para trás com o Boni, que você tem três pilares de sustentação. Prestígio, audiência e faturamento. São esses os três pilares de sustentação para você comandar a sua carreira. E quando eu comecei, que também lá atrás, aquela história que eu falei, teve a mulher fantástica, em cinco, seis meses fazendo os dois, Sônia Abrão, galã, total de divulgação. Aí o Armando, o Armando, e eu chegava nos corredores do Jardim Botânico. Sim. Um assédio danado das meninas. Tinha, né? E eu curiou, continuei, continuei, curiou. Não fale nada. Não, não falo nada. Eu vou pra você. E eu percorria os corredores da novela, adorava ir pra lá, pra ver as estrelas, pra ver tudo. Pra saber como que era feita a novela. Era tudo ali na Nopes Quintas, era tudo no Jardim Botânico. Aí um certo dia o Armando Nogueira me chamou, ele era o diretor de jornalismo, e falou pra mim assim, existe uma diferença profunda entre a fama e o prestígio. Ah, com certeza. Se você tiver que optar entre um dos dois, faça a opção pelo prestígio. A fama você conquista rapidamente, mas também aperte da mesma forma. O prestígio você vai demorar pra conquistar, mas você demora pra perder. Mas uma coisa era a Sônia Abrão falar, outra coisa era o Gibaum falar, outra coisa era a Niki Kostak falar. Porque eram pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo, né? E grandes formadores de opinião, né? E tinham essa questão da opinião muito latente, né? Hoje em dia você não tem mais como que você confiar em absolutamente nada. Na verdade, assim, eu acho que é bacana você ter as redes sociais e tudo, mas eu brinco assim, eu gosto muito do Twitter também, não é só do Instagram, da foto, do Twitter, eu gosto porque tem os que... Você quebra o pau, você brinca... É o que mais você quebra o pau. Mas eu gosto, eu brinco ali algumas coisas, tem alguns personagens, tem alguns personagens que eu faça de personagens ali mesmo que eu brinco e tal. Então ali eu falo assim, o que tem de programador de televisão ali é um assustador, né? É isso, jornalista, repórter, tem de tudo. É impressionante, é impressionante. Crítico de música, tem tudo. O que você tem hoje, mesmo aqui, mesmo aqui, que eu digo assim, no nosso universo, você tem hoje pessoas que são jornalistas e cometem erros terríveis de português. É, mas muito. É assustador. É um assassinato de dia do que tu é. Então, então... E escrevendo e falando... Então, tudo. O casal estiveram e foram embora juntos. Tudo. Não, é péssimo de ir para baixo, é uma coisa medonha. O casal também estavam fazendo, né? Sim, eu quis faltar. Então, eu acho que o interesse de você querer saber é extraordinário, de tudo o que acontece na vida. Você é um bom pai? Como que for. Eu acho que eu poderia ser melhor. Isso a gente sempre acha, né? É, eu acho que eu poderia ser melhor. Mas você é ciumento da luma? Você se preocupa, assim, com o futuro? Como é que é? Sou ciumento, eu acho que eu cobro muito e acho que muitas vezes sou duro demais. Só com ela ou com o Rodrigo também? Com o Idy. Com o Luíde, aí eu com o Rodrigo. Não, com os dois. Com os dois. Às vezes acho que sou um pouco mais com ela. Acho que talvez por causa desse... Ela vai ficar, acho que por causa desse ciúme, talvez, que às vezes eu sinto um pouco, né? Dessa... Ela tá saindo, assim, né? Tá com 19, então já tá nessa coisa. Então você fica meio... Fico meio incomodado, assim, um pouco. E às vezes... Ela sempre foi muito agarrada comigo. Hoje ela é mais agarrada com a mãe. Sim. É natural, né? Ah, muito natural agora. Por causa da idade, né? É mais confidente da mãe. Agora é de mulher pra mulher, né? É, então... Mas, assim, eu acho que às vezes eu sou um pouco duro demais. Pro mundo de hoje, a gente... Eu e a Eliane, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem que dar graças a Deus pela forma como eles são. E quando eu vou falar, principalmente quando eu falo pra Luma alguma coisa, eu falo, olha, olha o que seu pai... Aí ela fala, vocês não são referência. Ela fala hoje, porque eu acho que hoje não existe mais. Eles têm amigos que os pais já não estão mais juntos. Então, assim, eles acham que, né? Ou que eles estão ali... Ah, isso não existe mais. Quem esses são, né? É, às vezes ela escreve, às vezes eu faço uma declaração de amor pra Eliane, ela escreve assim, ah, vocês são o meu modelo, isso que eu quero no meu futuro, ou não sei o quê, tá, tá, tá. É uma coisa sólida, né? Então, assim, a gente tenta passar os valores, a gente tenta mostrar, por mais que estejamos num mundo diferenciado, em outra fase, com outra geração, mas a gente tenta fazer em todos os sentidos. Todas as quintas-feiras, oito horas da noite, nós temos o nosso evangelho em casa. Ah, que lindo isso. Que nós fazemos na mesa. É tão importante, gente. Porque se você não fizer isso, você não consegue trazer isso. Desgarra da gente. Então, então, então nós temos a forma de você trazer, de levar, isso melhorou muito, porque você tem as fases, assim, quando eu coloquei, eu coloquei mais pra minha filha, eu falei pra ela assim, olha, eu não vou dizer pra você qual o caminho que você vai seguir, se é da igreja evangélica, se é do espiritismo, se é da igreja católica, se é aqui ou se é ali, mas você tem que ter Deus na sua vida. Sim. Tem que ter uma base, né? Sim. Você tem que ter Deus na sua vida. Uma âncora, né? Pra que você possa tentar, então, o que a gente faz, a gente faz um evangelho, em que nós, só os quatro, só nós quatro mesmo. Cada um tem o seu lugar à mesa, e a gente faz, e a gente se emociona, muitas vezes a gente chora ali, nós nos damos as mãos, cada um fecha o seu olho, faz a sua oração, faz o seu pedido, eu coloco a Bíblia, a Helene abre os livrinhos dela, a gente faz as... e a gente fica ali, vinte minutos, meia hora, então, quinta-feira... Sagrado. A gente sabe que tem que estar, tem que ter. Então, não tem... é o que eu falo, assim, você tem horário pra trabalhar, horário pra estudar, horário pra assistir televisão, horário pro jogo de futebol, mas você tem que ter um horário pra Deus. Deus, você tem que ter um horário pra Deus, né? Na sua vida, pelo menos uma vez por semana, né? Então, isso trouxe a gente mais próximo, assim, com relação a isso, sabe? Meu filho não vai, eu falo meu filho porque, assim, ele é mais... ele não vai um dia, eu vou no quarto da minha filha, pra dar boa noite pra ela, e ele vem no meu quarto, me beijar todas as noites... E esse evangelho você faz já há quanto tempo? Ah, acho que uns... Começou mais ou menos quando a Luma tava com uns 17, 16 pra 17, então tem dois anos, dois anos e um pouquinho. Virou, virou um hábito muito importante. Porque era uma fase dela de transformação, então a gente sentiu que precisava de alguma forma, então foi como a gente... e o Luíde começou desde cedo, então a gente já sabe que hoje a gente tem um despertadorzinho no celular, que é o... já toca antes, sete e meia da noite, já avisa que vai ter aquele momento tão bonito. E o Luíde já tá reservado pra gente fazer... Ah, isso é muito bonito. ...a nossa oração. A não ser, claro, com exceção, tem um compromisso profissional, eu tenho uma gravação e aí... Claro, tem a flexibilidade também, mas o compromisso existe ali, firme e forte. Mas só pra que você tenha uma ideia, já aconteceu de eu estar sozinho em casa, e aí ele me ligou e falou assim, você, por favor, você desce e você faz como se nós estivéssemos juntos? E eu falei, claro que sim. Claro, e paz. E eu desci, eu fiz a oração como se nós estivéssemos juntos, porque a gente acredita que... Claro, na conexão, né, que tudo funciona. Isso, exatamente, a coisa funciona. Então a gente já tem um horário marcado ali, Deus vai estar presente de alguma forma também. Eu creio. Eu também, então eu falei, ele também tem um, ele também tem, a gente tem o nosso despertador e ele tem o dele. O meu dele, é verdade. Ô César, você que gosta tanto das mensagens, né, todo dia tem uma coisa bonita pra postar pra gente, queria que você encerrasse essa nossa conversa aqui, deixando uma mensagem pra todo mundo, do que o seu coração quer dizer, das coisas que você quer passar pra esse público que te acompanha há tantos anos e que ama você de verdade. Sônia, o que eu posso dizer pras pessoas é que, pra aqueles que têm fé, e eu tenho muita fé, e eu aprendi isso quando eu era garoto ainda, é que nós, e eu sou um exemplo disso que fiz, contei aqui de tantos planos que eu já fiz na minha vida, e eles não aconteceram de projetos, de programas, né, profissionais, mas Deus tem outros planos pra gente que muitas vezes a gente não sabe agora, e que lá na frente a gente vai entender. E quando algo de ruim, mesmo de ruim acontece, e a gente faz isso também, eu agradeço até pelos obstáculos da vida, porque a gente aprende, amadurece com eles, quando algo de ruim acontecer na sua vida, é porque Deus tem algo melhor reservado na frente. Mas pra isso você precisa ter fé, você precisa continuar na sua luta, na sua oração, e você precisa ser fiel com Ele pra que Ele seja fiel com você. Eu peço sempre nas nossas orações que a palavra de Deus seja um alimento pra todos nós, que a gente tenha necessidade da palavra de Deus pra que a gente possa estar sempre recorrendo a Ele em todos os nossos momentos, pra que a gente agradeça tudo aquilo que a gente vivenciou, e não apenas fique pedindo, 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 pedindo. Então agradeça sempre, e tenha certeza que quando você faz por merecer, tudo vai acontecer. Ai, que lindo. Obrigada, meu amor. Amei você também. Eu também. Obrigada, Record, por ter permitido que você viesse também, e poder contar com a Marcinha, com a Vé, é um prazer de vocês. É um prazer, é um prazer maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Precisamos fazer a segunda temporada, né? Porque eu falo muito. É maravilhoso. É o que a gente ama. É uma grande comunicação, de verdade. E obrigada a vocês também, pelo carinho, pela companhia aqui. A gente se vê amanhã às três da tarde, com mais uma Tati é sua. Fique com Deus. Tchau, gente. Até. Obrigado, gente. Muito obrigado, galera.